Oi pessoal, sou André Buzic, estou aqui fazendo uma visita ao Malagoli, ao Érico, ao Grande Érico, com o meu amigo Claudinho, que fez essa obra-prima e ele colocou os captadores. Fez aqui o modelo André Buzic. Não é, Claudinho? Boa, fala o seu filhão aí. Esse é um baixo que a gente demorou, acho que uns seis meses para desenvolver o design. E a gente fez ele inspirado num jazz bass, mas não é um jazz bass, né? Mas acho que vocês conseguem ver isso e ninguém melhor para falar o que achou do baixo do que o dono, né? Eu estou muito feliz, é o meu filho, com muito carinho e muito orgulho que eu anuncio esse baixo aqui, a assinatura. E com um toque especial do Érico, né, Érico? Olha, aqui a gente fez, conversando com o Claudio e com o André, a respeito do tipo de captadores, né? Então, aqui foi pego aquela, uma pegada mais de Faber tradicional, só que modificado. Então, captadorzinho é único, com fio fórmula, uma resistência um pouquinho mais alta. Então, é um captador quente, mas assim, conservando a pegada vintage e, lógico, foi feito pensando no som do grande André aqui, né? Agora, esse baixo aqui está maravilhoso, isso aqui a gente consegue ver, mas olha só os detalhes. Tem a assinatura, lógico que o selo de orgulhosamente feito no Brasil, porque tem que mostrar que é feito no Brasil mesmo, né? Mostrar que a gente é capaz de fazer coisas tão boas ou até melhores. E, e o peso dele é muito... E o que você quer falar, a gente estava comentando aqui, o peso do baixo, que é incrivelmente menor do que qualquer outro... E equilibrado, você não solta o baixo e ele cai no braço, não puxa, então é muito equilibrado, é muito gostoso, né? Show! E um visual clean, né? É, porque a gente buscava uma coisa elegante, né? E o pessoal da HipShot, dos Estados Unidos, também colaborou e mandou para a gente todas as ferragens. Todas as ferragens. Todas as ferragens, então a gente vai ter esse apoio com o André da HipShot americana também, que é o Josh. É isso, agora vamos mandar bala e que venham muitos shows para eu tocar com o meu filhão, né? É isso aí, pessoal. Muito legal. Valeu, até mais. Até mais pela visita, adeus vocês. Obrigado, bom dia. Valeu, Ericão. Falou, meu. Tchau, meu.